O importante é você procurar o aconselhamento de um nutricionista, porque cada um tem a sua individualidade bioquímica, ou seja, o que faz bem para você, não faz bem para o outro, né? Então, assim, às vezes, por exemplo, uma pessoa, ela se beneficia da soja, por exemplo, que é um alimento que todo mundo acha que é um bom alimento, mas às vezes tem pessoas que têm intolerância à soja, então elas não vão se beneficiar disso. Uma alimentação balanceada, ela é balanceada e equilibrada para a pessoa, entendeu? Propriamente dito. Por isso a gente faz uma extensa anamnese alimentar, né? Com tudo que a pessoa come, o estilo de vida, respeitando a teia de inter-relações metabólicas da nutrição funcional. Então, assim, onde tem vários parâmetros, onde a gente analisa o indivíduo como um todo. A partir daí a gente trata com alimentação e suplementação. Por isso que é importante você fazer um cardápio individualizado para cada um, entendeu? Às vezes, dentro de uma família, né? A gente tenta fazer as mesmas coisas, todo mundo comer a mesma coisa, né? Mas dentro de uma família, um pode comer o glúten, o outro não, entendeu? Por que a gente sabe? Porque quando come estufa, passa mal, tem dor de cabeça, diarreia, né? Ou, no caso, um pode comer a soja, o outro não. Tudo está relacionado com o que você come, né? Já dizia Hipócrates, né? O pai da medicina, você é o que você come. Só que hoje em dia, com a modernidade, a gente não é só o que a gente come. A gente é o que a gente come, o que a gente digere, o que a gente absorve, o que a gente elimina, né? Então é um pouquinho mais complexo. Por isso que a gente escolhe sempre alimentos funcionais, né? Alimentos que vão ajudar, ricos em vitaminas, minerais e fitoquímicos também, que são os antioxidantes conhecidos. Alimentos que vão ajudar, ricos em vitaminas, minerais e fitoquímicos também, que são os antioxidantes conhecidos.